Uau, pessoal, olha só esse candle aqui no diário, completamente incrível, abriu as porteiras aqui para os touros, o Bitcoin foi buscar a região dos 47 mil dólares e a força compradora entrou com tudo, e vou mostrar para vocês aqui agora regiões importantes do preço, para você ficar atento antes de entrar comprado aqui, porque não tem nada garantido ainda para o preço do Bitcoin. Então vamos dar uma olhadinha no vídeo de hoje. Bom, pessoal, deixa eu mudar para o gráfico aqui de 4 horas, então alguns sinais positivos aqui para o Bitcoin, a gente aqui acompanhando essa queda toda do preço, eu vou desenhar para vocês aqui um canal também que estão acompanhando, não está ideal porque a gente não pegou 3 regiões aqui no fundo, 3 pontos aqui no fundo, mas é um canal que eu estava acompanhando para o preço do Bitcoin, então a gente rompeu esse canal aqui para cima, o rompimento que ainda não está ideal também porque a gente tem uns topos aqui um pouco mais para cima nessa região, mas enfim, a gente está a paixão de rompendo esse canal, isso aqui é um excelente sinal. Mas o que eu estou acompanhando aqui agora para o preço do Bitcoin, que é uma coisa que eu bato muito a tecla do meu canal aqui, porque pessoal, a gente tem que aqui agora, nesse último fundo que a gente fez aqui agora, puxar uma retração para ver se a gente vai conseguir romper uma região importante para o preço continuar subindo. Então, puxando aqui essa retração do topo até o fundo, o que é importante agora, pessoal? A gente fechar esse candle, o candle de uma hora é o ideal, a gente fechar esse candle acima dessa região do meia ou oito, isso aqui é muito importante, pessoal, porque senão a gente pode ver esse cenário do DebtCatBall tomando forma, ou seja, o preço vai buscar esse fundo aqui, subiu com força e agora que ele pode fazer um fundo ainda mais embaixo, esse aqui é um cenário que a gente tem que ficar de olho e poderia acontecer para o preço do Bitcoin, ainda que não seja muito provável, a gente tem que ficar com isso na cabeça, não pode ficar pensando que agora, opa, vai subir com tudo, ainda não tem nada confirmado, pessoal. E mais importante também, que eu pedi de ficar para vocês, vamos voltar aqui para esse gráfico, essa região que a gente está aqui agora, que é essa região do meia ou oito que eu mostrei para vocês, é uma região dessa linha aqui de tendência de baixa, essa linha laranja, pessoal. Então, é aqui que o Bitcoin está com dificuldade de romper para cima, tá bom? Então, isso que eu vou ficar atento aqui agora, ver se tiver que se romper essa linha de tendência aqui, que ele já está com dificuldade, bateu, aqui teve uma resistência nessa linha, né? E seria importante romper essa outra linha de tendência aqui, laranja, a segunda linha de cima, tá? Então, para mim aqui seria importante ver o preço acima aqui dos R$56.000, vou mostrar para vocês por que aqui essa região é importante, ó. Pessoal, se a gente puxar uma retração agora desse topo, né, do topo que o preço fez aqui na R$65.000 até esse fundo, a gente pode ver o seguinte, ó, essa região de 50% de retração, ela está na casa aqui dos R$56.000, tá? Então, para mim, seria importante o preço aqui, ó, romper essa região, tá? Pelo menos essa região aqui agora, né, fazer esse rompimento aqui, né? E depois, depois sim, se ele fechar um candle de uma hora aqui, depois ele pode até bater aqui, ó, confirmar essa linha de tendência aqui, ó, e depois voltar a subir com o preço, tá bom? Obviamente, para mim, isso aqui eu acho que não vai acontecer tão simples, não vai ser assim, né, pessoal? A gente provavelmente vai ter aqui uma resistência, o preço dar uma consolidada aqui, fazer uma, começar a formar um cenário de acumulação aqui, tá? No e-coff, eu comentei para vocês sobre o último vídeo de análise técnica aqui, comentei sobre o cenário de acumulação, tá? E também sobre o cenário aqui de distribuição, que foi esse cenário aqui, ó, tá? Então, agora, me parece que esse cenário aqui a gente vai poder descartar ele, né, em algum momento aqui, porque a gente está fazendo essa subida do preço aqui, que pode simplesmente destruir esse gráfico que estava ficando aqui praticamente perfeito aqui com o cenário de distribuição do e-coff, tá, pessoal? Estava botando muito terror aqui em mim, principalmente, esse gráfico, tá? Então, de acordo com esse gráfico aqui, a gente poderia buscar a região dos 42, né? 41, 42, com esse fundo 43, que a gente rompeu, né? Até tem um gráfico aqui que rompeu essa rising wedge, então, o alvo disso aqui é buscar a região dos 43, né? Que é esse fundo aqui, tá? Mas, por enquanto, pessoal, né? A gente não, parece que não vai acontecer isso, porque a gente fez esse fundo duplo aqui agora, né? Vamos entrar aqui no gráfico de novo, né? Para mostrar para vocês, a gente fez esse fundo duplo, né? Aqui, legal, pessoal, para a gente entender por que aconteceu aqui também, puxando o RSI no gráfico de 1 hora, a gente pode ver que a gente tem aqui, ó, até no gráfico de 4 horas dá para ver também, a gente acabou fazendo aqui uma divergência bullish, né? Divergência autista. Então, a gente viu o preço aqui, ó, o preço caindo, né? Enquanto a gente viu aqui o RSI subindo, tá? Então, isso levou aqui também a fazer a divergência e o preço, jogar o preço para cima, tá? Isso aqui foi bem importante também, tá bom? Então, pessoal, aqui agora, foram esses níveis que eu estou acompanhando aqui agora, tá? Mas, para mim, se vocês quiserem saber mesmo o nível importante que o Bitcoin teria que romper aqui agora, voltando para o gráfico de 4 horas, para mim, seria puxar essa atração toda aqui até esse fundo, tá? Que seria a região aqui dos 58 mil, deixa eu mostrar para vocês também, puxar essa atração toda aqui, tá? Desse topo aqui, mais ou menos, aqui, até esse fundo, tá? Que eu estou olhando aqui agora, seria o Bitcoin romper essa região aqui desse 58 mil, tá? Que seria até esse topo anterior aqui, de romper esse topo anterior seria interessante a gente ficar, a gente vai poder ficar aqui bem bullish, que o preço realmente não vai aqui, né, despencar, porque ele poderia fazer aqui ainda esse cenário, né, de buscar essa região do 618, e começar aqui a perder força, e buscar um fundo mais embaixo, tá? Mas eu não estou acreditando muito nisso, pessoal, eu acho que o Bull Market aí, né, vai ter essas correções aqui agora, a gente teve uma correção final, vamos puxar aqui o total dessa correção, então a gente caiu até agora, nesse momento aqui, pessoal, ó, já caiu cerca de 27%, né, quase 28% aqui, tá? Então, realmente é uma queda já considerável, né, estou esperando quedas aí, vai ter quedas de 40% com o preço, tá? Isso aqui no Bull Market passado foi bem comum. Então, pessoal, para mim aqui parece que agora a gente está num momento bacana de recuperação, isso aqui foi bem importante, né? Até curioso aqui, né, de fazer esse rompimento, que quem entrou no short aqui se deu mal, na verdade, porque provavelmente a pessoa não botou aqui, se não fez uma parcial, ó, isso aqui pegou muito forte, né, nem buscou o alvo desse triângulo, né, então o alvo do triângulo seria mais ou menos isso aqui, né, então o alvo que eu mediria aqui, pelo menos, né, então a gente nem buscou esse alvo do triângulo aqui, quem não fez uma parcial aqui, com certeza deve ter se lascado aqui, né, muita gente com certeza entrando em short, né, e o preço voltou com muita força, né, pessoal, esse aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Pessoal, só lembrando aqui, quem está gostando do vídeo aqui, não se esqueça de deixar o like, tá? Compartilhe esse vídeo com os amigos aí, para trazer mais gente, se inscreva no canal, e também ative todas as notificações, para você não perder nenhum vídeo, tá, pessoal? E também, quem quiser aproveitar aqui na minha página de bônus, tem aqui bônus para as principais corretoras aqui, como a Bybit, está dando mais de mil dólares de bônus, está incrível, até a Binance aqui também está dando, ó, mais de mil dólares de bônus aqui, nessa página deles aqui eles explicam, esses mil dólares aqui de BUSB, né, de Savings Trial Fund Voucher, né, então eles explicam aqui como funciona, essa promoção vale para o Brasil também, tá? E ela acaba hoje, pessoal, dia 26 aqui de março, está acabando essa promoção, tá bom? Então eu aconselho vocês aí, quem não tem conta na Binance, vai aqui no link na descrição, tá? E ganha 10% de desconto em todas as taxas, e fazendo aqui o primeiro depósito com 100 dólares, né, e depois comprando até 100 dólares de, 100 dólares ou mais de criptomoedas, você ganha esse bônus aqui, tá? Não conheça muito bem os bônus da Binance, quem conseguir esses bônus aqui, pode botar na descrição do vídeo aqui, ou no seu comentário, para ajudar as pessoas, e a Bybit aqui está com mil dólares de bônus também, tá? Então, incrível, tá? Então tem esses requerimentos de depósitos aqui, né, então até mil dólares de bônus, tem todas as regras aqui também, para você participar. Todos esses links estão nessa página aqui de bônus, pessoal, eu coloco tudo aqui detalhado, tá? Isso aqui até para algum amigo me pede, ó, qual que é a corretora usar, eu mando essa página aqui para ele, né, para eles aí, porque o pessoal sempre pergunta quais são as melhores corretoras, eu coloco todas as corretoras aqui, tá? Com os bônus, e também aqui tem livros, cursos, né, tudo que eu recomendo, e você está apoiando também o canal, tá bom? Isso aqui é bacana. Então, pessoal, basicamente o que eu estou acompanhando aqui agora para o preço é isso aqui, tá bom? Vamos olhar o que vai acontecer aqui agora, ele está subindo com força aqui, me parece que ele está querendo aqui, romper essa linha de tendência, né, buscando a região dos 53.600, tá? Então, seria importante romper essa linha aqui agora, né, para a gente mostrar força. A gente rompeu também esse fundo aqui, né, que é um fundo importante, ó, a gente está querendo romper esse fundo aqui, na verdade, vou dizer essa linha para a gente poder ver aqui agora, parece que é algo importante também para o preço do Bitcoin, né? Então, pessoal, é, estou voltando aqui a ficar bullish, tá? Estou voltando a ficar bullish, essa é a questão principal desse vídeo aqui agora, mas a gente tem que acompanhar esses níveis aqui agora, é isso que eu recomendo você acompanhar, tá? Para ver se o preço vai, realmente, a gente não vai pegar, se pega uma armadilha aqui agora e jogar o preço mais para baixo, tá? Mas é isso, pessoal, a gente está no bull market ainda, então, para mim aqui, a gente vai ter uma fase de acumulação, de acordo com o cenário aqui de week off, né, a gente vai ter uma fase de acumulação em algum momento, eu vou explicar para vocês mais no próximo vídeo sobre isso. Então, pessoal, basicamente, o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Opa, estou com um roxo aqui no olho, nem se aconteceu, acho que bati em algum lugar, enfim, não sei o que aconteceu, realmente, pareceu isso aqui, quase nem saí de casa no final de semana. Então, pessoal, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Deixa o like de vocês, se inscreve no canal e ative todas as notificações, e eu vejo vocês aí muito em breve, tá bom? Um abraço, galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho